Olá amigos do canal, hoje eu vou falar sobre um admirador meu, entrou na minha rede social e disse assim Poxa Catu, você só vive do passado? Não é passado, é a minha vida, é a minha trajetória Eu acho que a gente tem que valorizar a trajetória da gente, o presente é agora que eu estou falando com vocês O passado é tudo que eu já fiz, todas as novelas, todos os seriados, muita alegria eu dei para muita gente Eu fiz gente chorar, eu fiz gente rir, enfim, é a minha trajetória e eu valorizo a minha trajetória Porque a gente deve ser homenageado em vida Eu agradeço inclusive a todas as mensagens que eu recebo de incentivo e de as pessoas me dando os parabéns pela minha trajetória Pelo tudo que eu fiz e eu não parei de fazer Agora, a vida não para É muito rápido E a gente tem que lembrar tudo que já fez, desde a infância até o momento 70 anos de idade Poxa, eu quero ser lembrado pelo conteúdo, por tudo que eu já deixei de importante na vida O exemplo que eu dei para os meus filhos Enfim, amor Lembrar o seu passado é uma atitude de amor E futuro só Deus sabe E agora é com vocês O que vocês acham disso? Hein? Fala, Cadu